Sugiro que não comprem esse, porque ele é de 2013, então é um livro bom, porém, já foi, passou. Fundei um time, Things, Hacker Team, que a ideia é a gente ver como as coisas são, funcionam, etc. Colunista e master, sou colunista há uns 4, 5 anos lá, e segue o baile, já falei muito sobre mim. Então, o que nós vamos falar, Firebase, serviço, como ele é usado, o normal dele, mobile, Firebase no IoT, e aí eu vou mostrar algumas coisas se a rede deixar. Então, o Firebase foi lançado pelo Google há alguns anos atrás, ele tem inúmeros serviços, alguns são free, outros não. Então, essa figura aqui já é de uns 2 anos atrás, então já tem mais coisas. O que nós vamos usar aqui e ver é o primeiro do canto superior esquerdo, real-time database, que é uma coisa louca ao ponto de você salvar um dado e ele já poder replicar isso para quem for. Ele é muito bom. O Cloud Message é muito bom em free, push, ele é um push free. Storage, hosting, remote, config, quase todos eles são free, embora alguns tenham um certo custo. Então, o que mais? Dividido em três conjuntos, que a figura mostra, desenvolvimento, crescimento e aprendizado. São essas três partes que o Firebase divide. Essa figura aqui eu já peguei semana passada, então já tem quase todos os serviços, incluindo os mais novos, que o Google lançou recentemente. Por exemplo, o Machine Learning Kit, que vocês estão vendo que é o primeiro do canto inferior esquerdo. Machine Learning Free. Quer dizer, ele tem um serviço free, que você consegue fazer algumas coisas, e um serviço que custa um pouco a mais, e você consegue fazer mais coisas. Ele tem também um serviço que foi lançado recentemente, que é o Functions, que é muito bom. Functions você pode fazer assim, quando o cara salvou alguma coisa, banco, ele já vai lançar serviço para um outro ponto. Então, você consegue usar com ele vários outros serviços em tempo real. Bom, tem vários serviços, como vocês podem ver. O Real Time, então é o que eu falei, é o banco NoSQL, é um banco JSON, como vocês podem ver pela figura. Então, quando alguém salva algo, como vocês estão vendo na figura ao lado direito, por exemplo, ou do lado esquerdo salvou, ou o banco mesmo replica para os outros quatro. Quando o lado canto direito salva algo, replica para os outros quatro. Antes, a gente que tinha que fazer isso tudo, salvar o dado, ver que salvou o dado, mandar para o, sei lá, user 1, 2 e 3. Agora, ele mesmo faz isso tudo para ti, certo? Em tempo real, desde que você tenha o quê? Rede. Se você tiver uma rede Team, por exemplo, não vai ser tão tempo real assim. Mas ele tenta fazer em tempo real. Esse outro serviço, acho que todos vocês tiveram que fazer serviço que você coloca lá. Usuário, senha, loga, ele já tem isso tudo para nós. Mas pronto, certo? Você usa ele de uma forma muito fácil e free. E ele tem serviço login para o Google, para o Face, Twitter, GitHub, e-mail e mais alguns outros. Beleza? Ou seja, é muito bom. O Push, que é o Cloud, para quem já usou ele, há alguns anos ele tinha o nome de C2DM, que era Cloud to Device Management. Recentemente, depois o nome mudou para GCM, que era Google Cloud Message. E recentemente mudou o nome para Firebase Cloud Message. Até algum tempo atrás, a gente tinha que fazer algumas coisas via Shell, DOS. E lá no DOS, dar um KeyTool, menos F, passar a KeyStore e não sei o quê. Agora ele já faz isso tudo para nós. Ou seja, é muito simples. Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho para vocês verem o quanto é simples. Por exemplo, eu tenho um app qualquer aqui. E se eu quero... Ah, espera aí, esse é o app da empresa, eu não posso mexer nele, senão não vai dar muito certo. Mas vou pegar um outro projeto qualquer. E se eu quero unir ao Firebase, agora eu venho aqui em Tools. Opa, perdão. Cadê o Android? Tools, Firebase. Firebase. Pronto. Ele já tem todos os serviços aqui. E basta eu clicar nesses passos. E pronto. Conecta, adiciona. Isso tudo, até alguns anos atrás, você tinha que fazer isso tudo na unha. A chave, etc, etc. Ele já vai ver os projetos que eu tenho. Eu linko algum deles e assim vai. Ou seja, é super simples. Genius, nem sei qual serviço que é. Conectando. Ou seja, ele já faz tudo para nós. Tudo. Inclusive dizendo, passo 1, você faz isso. Passo 2, passo 3, passo 4, copia o código e cola. Ou seja, extremamente simples. Conectou, aí você vai aqui. Ele fala, você precisa ir no arquivo build.gradle, colocar essa linha aqui em outro arquivo. Beleza. Aceito. Ou seja, faz tudo. Certo? Super simples. Opa. Bom, beleza. Aí o push. Então você vai mandar para a nuvem do Google. E ele manda para quem for. Inclusive você pode fazer algo assim. Ah, eu quero mandar push só para quem tem a conta ouro. Certo? Você pode fazer isso. Que é o que ele está mostrando ali com os devices A e B. Certo? O push dele é free. Deixa eu só tomar uma água aqui. Perdão. Bom, segue o baile. Então, quando eu li isso, eu pensei, ah, que show, né? Só que eu pensei, e se nessa figura aqui, aquele A fosse o sensor que eu tenho, sensor de luz, por exemplo? Aquele B fosse o carro, casa. Pensei, ia ser muito show, certo? Quando eu olhei para essa figura aqui, também eu pensei, ah, podia ser o meu carro, a minha casa, relógio, app, certo? Fugir disso, app, 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 só isso. Então, eu passei a ver como usar isso tudo em microcontroladores. Que é o que eu vou mostrar aqui. Só que eu percebi, bom, beleza. Só que quando você cria a tua conta lá, ele diz de uma forma muito clara que você só consegue usar ele nesses três. Web, Android e iOS. Eu falei, putz, ferrou, né? Eu não vou ter como usar ele. Porém, graças ao mundo open source, alguém criou uma lib, que você pode usar ele em microcontroladores diversos. Certo? Tem essa ferramenta aqui, com o Node, que você pode usar esses cinco serviços, né? Real-time, database, o storage, o push. E tem esse outro serviço aqui, que é para uso exclusivo com o Node, MCU e com a ESP8266. Falei, bom, beleza. Estou, que susto. Achei que tinha faltado luz. Bom, eu pensei, agora achou. Então, eu posso ver como que funciona e fazer o que eu quero. Então, para mostrar o quanto é simples, e aí eu vou precisar da internet, agora só Deus sabe se vai funcionar. Mas vamos ter fé. Então, primeiro eu vou começar por essa lib aqui. Então, eu montei um circuito para vocês. Será que eu vou conseguir mostrar? Vocês estão vendo a minha pança só? Então, aqui eu tenho um circuito com o Node, MCU, né? Dentro dele tem a ESP66. Aqui nós estamos vendo um sensor DHT11, né? Azulzinho. LED. Está aqui assim. Verdinho. Nós estamos vendo um resistor. Jumper, jumpers, né? E era isso. Então, com esse circuito eu posso ligar o LED e posso ler dados. Como a temperatura, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer é só ir lá no site dos caras, né? Do Firebase Arduino. Ele já tem uma lib pronta para a gente usar. github. Você vai baixar um ponto zip para ele. Você vai vir aqui em sketch, include library, edge.zip e pronto. Tudo o que você tem que fazer é simplesmente passar a rede que você está, a senha. Essa aqui é a rede da minha casa e a senha da minha casa. Vou tirar, senão vocês vão ver. Aqui já é o host do banco na nuvem. Aqui eu estou falando que eu estou usando a porta digital 3 para ler o sensor. Aliás, perdão. Aqui está a porta do sensor, que é a porta digital 5. O LED está na porta digital 3. Aqui eu estou setando os pinos. Eu me conecto a uma rede. Aí eu vou pedir para o pessoal aqui só me falar qual que é a senha dessa rede. Fiz aqui. O que ele está fazendo aqui? Então, através da lib, Firebase e Arduino, eu simplesmente me conecto a ela, host e alf. Esse host e alf eu posso pegar lá na nuvem. Quando eu vou em banco de dados, eu só pego esse dado aqui. Fiz, lipoa, ifem 2018, firebase.io.com. É isso que eu vou usar. Se vocês olharem aqui no host, é isso que está no meu host. Fiz, lipoa, 2018. Esse outro dado aqui, de alf, onde que eu pego? Eu vou lá em Project Overview. Aliás, perdão. Em Settings. Em Settings eu tenho acesso ao Service Account, que tem o secret do banco. E aí eu pego e dou um Ctrl-C, Ctrl-V nesse dado aqui. Beleza? Só isso. Ele já faz tudo para mim. Então, copiei os dois dados aqui. Setei as configurações dos pinos. Mostro qual é o IP. Eu vou setar esse Boolean Lamp para false. Se eu olhar no meu banco, tem um Lamp false aqui. Quer dizer que está como True, mas ele vai setar isso para false. A presença ele vai setar para false, que nem precisa, porque eu não estou usando esse sensor aqui. Depois, só puxar a cadeira aqui um minuto. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função Setup Pins. Aliás, que é a que eu estava, perdão. Depois ele vai chamar a função Setup Wi-Fi, que ele se conecta à rede. Que é a função que eu mostrei para vocês antes. E por fim, Setup Firebase, que é a função que eu também mostrei para vocês. Que é onde ele passa host e senha, e alfa. Beleza. Feito isso, ele entra nessa função. Nessa função loop, que como o próprio nome indica, fica nessa função, sempre. Em loop. Ele vai ler os dados do sensor. Umidade, a temperatura. Vai ver se ele leu algo útil realmente, e não um num. Que é um notch a number. Se sim, ele só vai mandar para a nuvem um novo dado. Push float. Ele tem push float, push int, push string, etc. Você passa a chave, que vai ser essa chave aqui. Lamp, presence, truth. Essa chave e o que ele manda. Beleza. Depois disso, ele vai ler um dado. Get, bo. Vai ler o dado. Lamp, que está aqui. Como true ou false. Se for true, ele vai mandar para a porta, onde está o meu LED, que é a porta digital. 3 ou 5. Agora me esqueci. Se tiver true, ele manda valor. 1, high. Se ele tiver falso, ele manda low. Zero. E pronto, espera 200 milissegundos e volta. E faz isso tudo. E aí fica. Certo? Bom, aí vou plugar aqui na porta USB. E vamos rezar para ele se conectar. Só ver uma coisa que eu acho que o Bound Rate dele não está 9600. Cadê o Bound Rate? Não, 9600 está certo. Não é um bom sinal esses pontinhos aqui. Acho que não conectou. Porém, como quase sempre acontece isso, quando eu vou tentar mostrar algo, o que eu faço antes? Filmo. Mostro como funciona. Para se acaso não funcionar a rede, que quase sempre não funciona, eu ter isso e falar, olha, funciona, está aqui. Então, eu tenho um plano B. Por alguma razão, ele está dando esses três pontos, mostrando que não conectou. Por acaso, alguém tem uma rede aí que possa me passar, uma rede no celular, que possa criar e passar? Pode colocar um usuário de senha? Por favor, vou pedir que ninguém use essa rede, porque eu tenho que colocar o SSID e a senha. Qual que é o SSID? Ou se você quiser que ninguém veja, eu posso tirar aqui. Eu só vou tirar aqui, tá? Para colocar o usuário de senha. Esse é o SSID? Maiasas, esse é o seguinte? Tá, e a senha, é? Você me dá um soco, né? Bom, beleza. Só tirar da senha. Estou jogando para o SP novamente. Upload. Beleza, foi aí, já mostrou. Mais um device conectado. Ele está compilando o sketch. Valeu, velho. Obrigado. Ele está compilando. Está compilando. Uploading. Está jogando para o NodeMCU via serial. Writing Flash. Está escrevendo na Flashroom dele. Oi? É quem ainda está mandando para o Flashroom. Upload ainda. A porta serial está piscando. O sinal que está mandando o sketch para ele. Upload. Foi. Aí, beleza. Foi. Conectou. Então, vocês estão vendo aqui. Ele está falando que aqui dentro está 19 graus. Acho que está, né? 9 graus. Para testar. Bafo. Aí, pelo jeito. Aí, beleza. Nossa, estou com bafo. 5 graus. Então, mudou para 24 graus. Mudou a umidade. E se eu mudar aqui, Lamp para True, vocês vão ver que ele vai ligar a lâmpada. A lâmpada. O LED. Ligou o LED. Estão vendo aqui em cima? Ligado. Agora, vou passar falso e o LED desliga. Falso. Desligou. Desligou. Ou seja, se você quer fazer algo que controla a tua casa, por exemplo, você já tem tudo isso. Pronto. Certo? Muito simples, por um custo relativamente baixo. Perto do que você faz com ele. Bom, só que aí você vai me falar, tá, mas não é muito fácil achar esse cara aqui, Node. MCU. É mais fácil usar o quem? Arduino. Arduino é uma plataforma que já fez 11 anos e provavelmente todos vocês conhecem ela. E só o fio do fase aqui está soltando. Bom, quando eu ligar, se vocês começarem a sentir um cheiro de queimado, a ver fogo, corre porque o fio do fase está soltando. Pera aí, só. Puxar para cá. Esse é um Arduino Uno. Shield, relé em cima. Com esse shield eu consigo passar de 5 volts para 110 volts. Então, para testar ele, eu vou ligar na tomada. E agora... Não queima. Bom. Beleza, então, o que que acontece? Para usar aqui, nesse kit Arduino Uno, eu usei essa... Aliás, perdão. Perdão, perdão, perdão. Eu já ia falar besteira. Aqui eu estou usando também uma lib que eu esqueci de falar, chamada Johnny5. Que é uma lib para Node, feita exclusiva para isso. IoT. Então, ele tem suporte para essas placas todas. Arduino de vários tipos e mais. Por exemplo, quem quiser conectar Java via Arduino, via serial, vocês vão ver que é um código simples, certo? Tranquilo, como Java é. Código massa, sucinto. Rápido. Indolor. Por que vocês estão rindo aí? É um código somente com 80 linhas, mais ou menos. Por quê? Primeiro você vai usar uma classe chamada comportidentifier, que ele vai varrer todas as portas com. Aí você tem que falar para ele, ah, eu quero acessar a porta com 2, a porta seal.usb serial abc. Certo? Então, ou você usa esse código tranquilo, massa, ou com a lib de Unify, você faz a mesma coisa com cinco linhas. Que é isso aqui. Certo? Uma coisa, você não precisa falar onde está a porta com 1, com 2, e ele já vê onde está. Ou seja, é muito mais simples. Que Java é o meu chão há uns 15 anos. Então, me dói dizer isso, me dói muito. Mas, para esse ponto, Java não é muito legal. Bom, então eu usei essa lib aqui. Então, o código dela. Visual Studio Code. Então, aqui eu estou usando a Johnny5. Certo? Aqui ele vai achar a minha placa. Aqui vem a configuração da minha chave, o domínio, a ID. Isso tudo, simplesmente eu vou no meu console do Firebase. Vou lá em Project Overview. Adiciono ele para uma web app. Dou um Ctrl C nisso tudo. API key aqui. Ctrl C. Ctrl V aqui dentro. Pronto. Ou seja, mais uma vez, você não precisa fazer nada. Só Ctrl C. Ctrl V. Root do meu banco. Então, o banco, como vocês viram, o banco no SQL. E se eu passar como ref dele nulo, ele vai me retornar esses dados inteiros aqui. Certo? O dado de umidade, o dado de lamp, presence, etc. Mas para ligar a luz, o único dado que eu quero é esse, lamp. Então, eu posso ler somente esse dado, passando para ele isso aqui, lamp. Então, ele vai ler para mim somente true ou false. Ok? Esse é o meu path que eu quero do meu banco, lamp. Então, quando ele achou a minha placa, ele vai pegar na porta de tal set, relê, ele vai ler o banco, value. Se ele retornou true, ele vai dar um relê.on, que liga, se ele lê false, relê.off. Simples assim. Antigamente, você tinha que saber, inclusive, o que é um cara chamado TTY. Você sabe o que é? TTY? Quando ele é entre 0V até 1.9V, ele transforma para o valor digital 0. Entre 3.3V e 5, ele transforma para o valor digital 1. Uma vez você precisava saber isso. Hoje você só manda ON. Pronto. Ele faz tudo. Isso. Só isso. Certo? Aqui nós já temos um dado que está lendo o meu kit, que já está ligado à minha nuvem, com tudo, push e tudo mais, com 29 linhas. Ou seja, ridículo de simples que é. Lembrando que aqui eu estou usando tudo a tecnologia open source, nesse código aqui. Beleza? Então, eu vou rodar o código node aqui. Node. Ele já achou. E aí vocês vão ver que quando eu mudo para true, a lâmpada desliga. Vocês conseguem ver aqui todos, até o pessoal que está mais ao fundo. quando eu mudar para false, ele vai ligar. E vocês vão falar, tá, mas a lógica tua está um pouco estranha. Sim, porque eu liguei o normalmente fechado do relé, onde tinha que ligar o normalmente aberto, e o normalmente aberto, eu liguei no normalmente fechado. Então, ele trabalha o false liga e o true desliga. Vocês viram que funciona. Bom, agora, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho até as 9h50, é isso? Beleza. Eu achei, por acaso, esse site aqui do Álvaro Viebrantz, que é um site muito bom, e ele mostrou basicamente o que eu queria, só que de uma forma legal. Porque sempre que eu ia mostrar isso, eu mostrava só um texto. Certo? Ele já mostrou com corzinha, legal, que é uma coisa que eu não consigo fazer isso. Então, eu peguei esse código dele. Depois, quem quiser, eu posso passar também esse site para vocês. Então, o site está aqui. Ele está mostrando a temperatura já, em tempo real. se eu ligar e desligar, mudou aqui. Beleza, né? Bom, então, eu já estou ligando o web, um site, já estou ligando o Node.mcu, já estou ligando o Uno. Aí, a última coisa que eu queria mostrar para vocês, eu fiz um app para relógio, para Android Wear. Deixa eu só ligar ele, que para não ter risco de ficar sem carga, eu desliguei. Então, aqui é um Samsung Gear Live, que é uma versão bem antiga, aliás, já tem uns 4 anos, ou mais. Perdão. É um relógio bem antigo. Gear Live. E esse app, deixa eu mostrar o acorde para vocês, para vocês verem também o quanto é ridículo de simples. Não é o das cervejas, não é o do Invent. Relógio Fize. Beleza. Então, aqui, a única coisa que eu precisei fazer é acessar o banco de dados. Espera aí. acessar o banco de dados nessas duas linhas aqui. Certo? Acesso. E só vou chamar On e Off. Alguém acessou a página aqui e ligou a lâmpada? Ninguém? Ah, está por que você ligou a luz? Está ficando louco? Então, quando clicar aqui, ele só vai mudar para True ou False e vai mudar na lâmpada, no site. Tá, já ligou aqui. Ah, conexão. Vai precisar de conexão. Espera aí, só configurar. Vou pedir para tu colocar a tua senha aí. Só um segundo. Wi-Fi. Android AP senha errada? Não. My Asus. Abre no smartphone. Só um segundo. Só um segundo. Aqui ele vai pedir a senha no celular. Ué. Eu não quero Android AP. My Asus. Ele não está reconhecendo o meu celular. Bom, eu vou tentar nessa do Feasley. Aberta aqui. Coletando endereço IP. Conectado. Pelo menos é o que ele está falando aqui. Se ele está falando a verdade ou está mentindo, só Deus sabe. Feasley. Conectado. Então, com isso, eu vou abrir o meu app. Vocês vão ver aqui. Design. Eu não sou nada bom. Porque eu fiquei algumas horas para fazer um simples botão de on-off. Tá, então quando eu clicar em off. Sai. Ligou. Certo? Então, eu posso muito bem... Espera aí. Só um segundo. Posso muito bem e o relógio reiniciou. Legal. Hora boa para reiniciar. Valeu, Android. Obrigado. Então, eu posso muito bem ter um controle aqui da minha casa, carro, o que for. Certo? E com um código estupidamente simples. Que é só essas duas linhas aqui e esse método. E como que eu fiz isso? Só fui aqui em tools, Firebase, real-time, database. Conecteio, conectei ele. Cadê? Aqui. Conectei ele, que já vai estar conectado. Ctrl-C, Ctrl-V e pronto. Tá? E tá iniciando ainda o relógio. Foi. Só um segundo que o relógio começou a ficar louco aqui. Configurações. Wi-Fi. Fizzly. Conectando, coletando o endereço IP conectado. Beleza. Então, agora eu vou desligar a luz. Lógio Wi-Fi. Vocês vão ver que também ele desliga uma luz. E liga a outra. Desligou. Ligou. E assim vai. Certo? Controla aqui. Beleza? Então, com isso eu liguei relógio, liguei o Node, MCU, o Arduino Uno e o Web. Sendo que tudo que eu faço no relógio, ele muda aqui. Tá vendo? Beleza? Ah, só faltou mostrar o código desta página aqui, né? Então, o código desta página. Basta, na página web, eu pegar aquele código do console que eu mostrei para vocês antes. Que você vai lá no console, project overview, add another app. Para um web app, ctrl-c, ctrl-v nisso. Está aqui, os dados tudo. As chaves e tal. Aí eu estou lendo os dados, a temperatura, a luz, etc. E leio. Percebam que nessa função on, quando o banco na nuvem percebe que alguém mudou o banco de dados, ele mesmo faz push, certo? Faz push e já cai nessa função aqui, sem eu ter que falar, ter que ler isso. Ele mesmo faz isso. Certo? E alguém está ligando a luz aqui. Não sei quem foi, mas alguém ligou. Ou o meu código está com uma falha. Então, por isso que eu espero que alguém tenha ligado. Ó, alguém está desligando. Hã? Tá, beleza. Certo? Acho que eu corri um pouquinho demais, porque eu acabei quatro minutos antes. Mas sobra tempo para uma questão a mais. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido. O link está aqui. Slides. GitHub. Eu vou subir isso tudo que eu mostrei. Eu vou subir hoje. Então, ainda não está lá, mas vai estar hoje à noite. E-mail. Beleza? Então, valeu pessoal. Foi uma honra palestrar aqui pela sexta vez. É muito bom. E se alguém tiver alguma questão, estamos abertos a perguntas. Alguém está usando aqui. Tem que falar aqui para mostrar no vídeo. Bom dia. O Firebase funciona offline também, certo? No Arduino, ele vai funcionar offline também e sincronizar depois com a nuvem? Não. Aí, você que tem que fazer isso. Controle de ver se ele leu ou não. Aí, beleza. Se ele está sem rede, você tem que salvar. Cache de alguma outra forma. E quando tiver rede, você manda. Entendeu? Então, não é tão simples quanto o uso dele. Beleza? Perguntas? Então, bom dia. Parabéns pela palestra. A minha dúvida é o seguinte. Eu sou bastante leigo nessa parte de IoT. Mas, como é que fica a questão de segurança? Como é que a gente viu, por exemplo, agora que tem o pessoal, ele consegue acessar. Porque a URL é pública. Então, eles conseguem acessar, ligar e desligar. Eu penso, esse sistema, por exemplo, vinculado a um carro. Onde você tem um controle de, sei lá, ar-condicionado, aceleração. Como é que fica esse controle de segurança? O que eu fiz aí, qualquer pessoa pode usar. Então, se eu usasse, por exemplo, na minha casa, o carro meu estava ferrado. Porque não tem nada. Qualquer pessoa pode usar. Se fosse para algo nesse ponto, você teria que criar alguma coisa. Chave, senha, token. Certo? Você pode fazer isso. Da forma que eu fiz ali, qualquer um pode usar. Vocês viram que algumas pessoas já começaram a usar. Certo? Então, nesse que eu fiz, qualquer um pode usar. Se fosse algo real para o teu carro, por exemplo, aí sim, você teria que fazer de uma outra forma. Beleza? Mais perguntas? Não? Fechou? Bom, então, valeu pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.